Bem-vindo! Vamos andar, meu povo? Ai, gente, Xandão! Olha, a gente merece ir beber Xandão! Com certeza! Será que eu compro? Dinheiro pra comprar nós temos, graças a Deus! Mas não sei se eu quero gastar dinheiro com isso, né? Deixa uma cara! Eu prefiro comprar, tipo, uma vitamina pra mim, tomar pra mim e ficar bonita, sabe? Com o cabelo, então, eu acho mais saudável! Então, um shake! Sabe shake de proteína? Mas, gente, aqui que é o... A dega deles, né? Aqui tem uns vinhos mais caros, sabe? Vê que tem até a porta, né, amor? Tá vendo? Ai, é muito lindo! Eu queria vir aqui! Será que pode entrar aqui dentro pra ver? Eu acho que tem que pedir pro funcionário, porque tem umas bebidas muito caras aqui! Ó, fica fechado! Tá vendo? Mas tá escrito puxa! Ai, eu não sei se eu compro! O que que vocês acham? Vocês acham que eu devo comprar ou não? Esse aqui, o que? O rosa! Eu gosto de tudo rosa! Esse... Essa bebida é muito gostosa! A Xandão! Mas não é a champanhe mesmo! A champanhe mesmo da França, a melhor que tem, que eu acho, tá, gente? Vou falar pra vocês! É a Tétanger! Que eu acho! Só que eu acho que ela tá na faixa de R$ 1.500, R$ 2.000 a garrafa! Entendeu? Mas a Tétanger é a melhor champanhe que tem! Na minha opinião, tá? Quem entende de vinho, eles podem vir falar no meu canal, se é ou não! Tem outras que são boas também, mas pra mim a Tétanger é a melhor! Vamos andar, povo? Vamos andar! Ai, aqueles docinhos, hein, gente! Ai, gente! Eu tenho que parar de comer! Vou ficar gordos! Eu não sei se eu compro mais flores, eu comprei duas flores pra me colocar na mesa de Natal, né? Natural! Ai, não sei se eu compro mais outra... Olha essa daqui, o mosquitinho! Ai, eu tô lindo! Essa aqui a gente mistura com as outras, tá vendo? A gente, uma mosquitinha muito fofa, né? O que vocês acham? Acho que eu vou levar um cacto pra mim! O que vocês acham, amores? Lego! Ó, R$ 3,98, tá com preço muito bom! Ai, muito linda! Ai, é que eu não quero ficar andando com sacola, acho que eu vou vir aqui depois, sabe? Tô afim de ficar andando com sacola! Ai, que lindo, gente! Cada flor linda, bem cuidado, ó! Olha essa daqui, essa cor! É tipo um vinho, quase roxo! Lindo, né? Essas pimentas, ó! Ai, gente, eu tô louca pra comprar uma... Ai, a Mimi Rosa, que lindo! Eu amo, gente! Olha aqui, nessa casinha tem os pêssegos, que eu vou vir pegar na volta, tá, gente? Eu não vou pegar agora... Agora eu vim só almoçar, vim tomar o lanchinho da tarde, tá? Eu vou vir pegar depois, daqui a pouco, porque eu não quero ficar andando com sacola, tá bom, meus amores? Então daqui a pouco eu volto aqui! E eu tô com preguiça também, eu vou ter que descer lá embaixo pra fazer compra, vou pagar a conta, vou imprimir boleto, sabe? Muita coisa pra mim! Ai, se eu comprar agora as compras, eu vou ter que ficar andando com sacola na cidade? Eu não quero! Eu vou andar, eu vou fazer as compras primeiras, depois eu desço, eu subo aqui, aí eu pego... Nossa, eu tô sentindo tanta falta do meu carro aqui, meu Deus do céu! Faz muita falta! Tchau! Ai, gente, eu tô tão cansada hoje, porque ontem eu fiquei vlogando até umas horas, né? Hoje tem Homem-Aranha na cidade... Hoje tem, ai, vamos lá ver o Homem-Aranha na cidade... Avenida Benedito dos Reis Cigliano, 2.500... Olha o gente! Ah, olha o Peter! Obrigada, Linho! Eu quero! Vou tirar uma salva com o Homem-Aranha...